Luz Maria, eu já falei pra você? Não adianta você ficar olhando pra mim dessa cara de quem caiu do carro. Olha isso, gente, cara, que sonça. Mas por que eu não posso ir pra casa do meu amigo? Você não vai me perguntar. Você sabe muito bem que você tá de castigo. Mas o que eu fiz? O que você fez? Começando por ontem. Ontem você ficou um tempo no ouvido. Mãe, mãe, por favor, a mulher não vai brincar. Te levei pra jogar bola. Você sabia que eu precisava trabalhar, que era muito importante. Era uma reunião que era muito importante. Eu te levei pra brincar. Por que você pegou e tudo tá com uma bola na minha cara, Dulce? É pra você pegar a bola. Ele não é mais que pra mim. Olha o tamanho da minha boca. Não é que pra mim que você não pegou a bola. Não, tudo bem, mas não é só isso. Por que você tá mentindo pra mim? Mas eu não fiz. Por que você não fez o seu livro de casa? Eu fiz o meu desenho de casa. Você fez? Você tem certeza que você fez o seu livro de casa? Eu tenho certeza. Ah, então deixa eu ver aqui. Pega ali pra mim o seu livro pra me ver. Eu esqueci o livro. Você esquece o livro onde? Lá na escola. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui pra você. Dá licença. Vamos ver se você esqueceu. Ah, esse aqui é o quê? Eu tenho que ter botado sem querer. Ah, foi sem querer que ele veio parar aqui? Sim. Vamos ver se você fez a lição. O que é esse aqui, Dulce? É o dever. E por que você não fez ele? Não, é porque eu fiz com uma caneta transparente. Eu já não falei pra você. Eu não suporto mentira. Eu não gosto disso. O que você não fez, você não veio de casa? Que era chato. Ai, que era chato. Não tem que ser chato não, menina. Você tem que ir pra escola, pra estudar. Pra ser alguém na vida, pra crescer. Ai, você é muito chato. Me respeita, Dulce Maria. E outra coisa, você não ia pro shopping no final de semana com suas amigas, agora você também não vai mais. Ah, não. Eu te odeio. Eu não quero mais falar com você. Eu vou pro meu quarto. Me respeita, Dulce Maria. Volta aqui. Ai, meu Deus. Ficou fácil com essa menina. Obrigada. Obrigada.